Não como problema de ordem privada ou individual, mas como um fenômeno estrutural de responsabilidade da sociedade como um todo. Diz-se 180, da Central de Atendimento à Mulher, é o canal criado para receber denúncias de orientar a mulher vítima de violência. Lei Maria da Peia, lei do minuto seguinte. E caso apresse o outro duplo, ele pode ir ao posto de saúde ao professor Moro para receber socorro antes de fazer o moristinho de ocorrência. Música 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 Música